Então uninha, uninha, é uma cachorrinha, uninha, para, eita fofucha, ela não vai ser sorteada pessoal, ela não vai ser sorteada não, só os gatinhos, essa cachorrinha é muito safadinha, é verdade, ela está presa aqui, vai lá para o quarto, que está na hora de limpar, vamos, vamos, vá para o vácuo, vá para o vácuo, vá para o vácuo, vá para o vácuo,